A Energiza consegue derrubar decisão para aumentar a conta de luz em 27,12% no estado de Rondônia. Os rondoniense podem se preparar, porque a energia vai ter um aumento e muitos vão sentir no bolso. A decisão favorável ao grupo foi divulgada na quarta-feira, dia 16, e obtida através do Tribunal Regional da Primeira Região. No documento oficial, o desembargador Carlos Moreira Alves diz que o grupo não descumpriu as normas para fazer tal reajuste, já que o resultado do processo tarifário não consubstancia decisão descricionária da ANEL, e sim cumprimenta a fórmula paramétrica constante no contrato de concessão. O reajuste de 24,75% em residências e comércios do estado e de 27,12% na energia de alta tensão começou a valer em 13 de dezembro de 2018. Após o anúncio, o Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado de Rondônia, Defesoria Pública do Estado de Rondônia e o Conselho Estadual de Defesa do Consumidor entrarão na Justiça pedindo a anulação do reajuste na conta de luz do consumidor. Ainda em dezembro, a Justiça Federal em Rondônia derrubou a cobrança e estipulou multa diária de R$ 100 mil à Energiza, caso o reajuste fosse feito e estendeu a decisão de suspensão à Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, responsável por aprovar o aumento tarifário.